Fala galera, Dr. Pimenta na área, e hoje eu quero nesse vídeo falar um pouco pra vocês aí, eu já escrevi uns tópicos aqui, de barbearia moderna. E também nessa parte da barbearia moderna, eu quero citar no vídeo de hoje um tópico muito interessante, que é o quê? A postura profissional. Como profissional deve se colocar dentro da barbearia moderna. Antes de eu começar a falar do tópico aqui, da barbearia moderna, porque eu vou chegar depois numa parte que eu acho muito interessante, que muita barbearia tá perdendo essa parte dentro da barbearia, quando na verdade aí, eu acho que teria que agregar isso aí na barbearia pra ter mais valorização no trabalho do profissional, e também mais valorização no que nós podemos chamar de barbearia. Porque a barbearia moderna, galera, vocês já vê aí pelo país, pra quem tem barbearia, para os barbeiros aí de plantão, e também pra quem, como eu assim, sou cliente de uma barbearia. Tem homens ainda que frequentam salão de beleza normais, mas a maioria deles agora estão nessa pegada aí da barbearia moderna. A barbearia moderna, ela é uma barbearia assim, mais reformulada, uma barbearia mais até requintada. Então, o que que acontece? A barbearia moderna, ela pegou aquele hábito da antiga barbearia, e modernizou tudo isso, aonde tem barbearias que tem dentro de containers, aqui em Jundiaí mesmo tem uma barbearia que é dentro de um container, na barbearia que eu vou lá pra fazer o meu cabelo, é uma barbearia em que eu encontro certos amenities, quando eu chego lá, o meu barbeiro, ele já oferece pra mim algo pra eu beber, como eu não bebo bebida alcoólica, eu pego uma Coca-Cola, aprecio o minduizinho, e vou comendo aí uns snacks até chegar a minha hora pra cortar. E isso faz com que eu chegue até um pouco mais cedo no meu horário. Olha, isso que é bem interessante, você acaba criando uma fidelização no seu cliente, fazendo com que você não perca aquele horário agendado, porque hoje é muito complexo realmente você dispor do seu tempo, você ainda que é profissional, ou é dono da barbearia, ou que tem a sua cadeira ali dentro da barbearia, é complexo o desperdício de tempo, por quê? Vamos supor que você marca um cliente num sábado, 6 horas da tarde, o cliente não aparece e não dá satisfação. É complicado, de repente, em cima da hora, você conseguir encaixar alguém, a não ser que tenha alguém na barbearia ali que dá pra encaixar, mas são raros os casos. Então, essa parte de você ter algo a mais na barbearia, tem barbearias que servem chope, tem barbearias que nessa que eu vou, que tem a cerveja pra tomar, e aí, como eu disse, tem um minduizinho, tem assim, uma castanhinha, tem uma maquininha de café de cápsula, é algo que dá pra envolver, fazendo com que o seu cliente acabe chegando mais cedo no horário que tá marcado. Que nem geralmente eu gosto de cortar o cabelo por volta de 2 a 3 horas da tarde no sábado, que é um horário que já é depois do almoço e eu já tô mais tranquilo. Se eu marco pras 3 horas, geralmente eu chego lá por volta de 2h30, porque eu quero chegar, quero tomar um refrigerante, quero comer um amendoizinho, sentar, começar a me relaxar. Porque a barbearia moderna, ela entendeu o quê? Que o homem também está se valorizando. Então, que o homem está partindo pra um lado, que ele quer se valorizar mais, e que ele está gastando pra isso. Então, o que que acontece? A barbearia moderna entendeu que ela conseguiu trazer essa junção de corte, cabelo, bigode e barba, mas também conseguiu aí dar um toque do vintage, do retrô, trazido mais pro nosso, digamos assim, pro nosso momento atual, que é onde entram aí as bebidas, os snacks, como eu falei pra vocês. Tem barbearias também, essa é uma do container aqui em Jundiaí, ela tem inclusive uma mesa de sinuca, então tem algumas que tem umas mesas com baralho, pra pessoa jogar de repente um pôquer, algo do tipo aí, pra ir se descontraindo. Tem uma outra barbearia também aqui em Jundiaí, que tem também mesa de sinuca, então você chega lá até esperar o corte, você joga uma partidinha, meia hora, quarenta minutos, mas você já está ali. Então isso faz com que você chegue realmente antes do horário, fazendo com que o profissional não desperdice, não perca o tempo, que talvez você poderia ter cancelado, e ele levando pra outro cliente. E essa parte da postura profissional, galera, do barbeiro aí, é muito importante, porque, como tem também as mulheres que frequentam os salões femininos aí, nós homens também gostamos de ir na barbearia, e gostamos de, ali é o nosso momento, como eu disse, de relax, nosso momento pra relaxar, o momento que a gente quer falar alguma coisa, quer trocar uma ideia com o barbeiro, só que, o barbeiro, além dele ter que ser cordial e solícito, quando ele vai abordar o cliente, ele também tem que entender o que? Tem clientes que, às vezes, durante a semana, de repente, naquele corre-corre do dia-a-dia, naquela tensão do dia-a-dia, quer chegar ali pra relaxar, mas ele quer ter o momento dele. Geralmente, o cliente vai lá fazer uma barba, coloca aquela toalha umedecida, quente, pra ir relaxando ali, a pele do rosto, só que aí ele coloca, envolve tudo, deixa o cliente na cadeira, então isso tem que deixar muito bem o cliente confortável dentro da sua barbearia. Porque tem clientes que gostam de chegar na barbearia e começar a falar, começar aí a interagir, então tem clientes e clientes. Se o cliente chega na sua barbearia daquele que, olha, eu vim fazer a barba ou cortar o cabelo, senta na cadeira e não fala nada, deixa o seu cliente desse jeito porque ele tá naquele momento dele. Então isso é muito importante. Agora se o cliente chegar lá, que nem no meu caso, que eu vou aqui na barbearia do Vavá em Jundiaí, o Elton que corta o meu cabelo lá, e aí o Elton, beleza? Pá, ele gosta muito de viajar, a gente começa a trocar ideia, e daí? Foi pra onde? Esses dias aí que eu vi você, eu tava no Cato Saba, ele comentando comigo, eu fui pro Cato Saba Resort em Salvador, foi, ah, legal, cara, eu vi que você fez algumas outras viagens também e você já foi no Cato Saba esse tempo atrás, né? Eu voltei agora porque eu peguei um finzinho de semana pra poder passar lá com a esposa e tal, então isso começa a rolar um assunto muito sadio, porque ao mesmo tempo que ele vai contando das experiências dele de viagem, eu vou trazendo também as minhas e a gente vai agregando assunto, vamos dando risada, e assim a gente vai fluindo, e vai fluindo também o corte de cabelo, e depois que corta, ele não é aquela pessoa que já vai lá, ah, ficou em tanto, vamos acertar, e acabou, já vou pro outro cliente, beleza, ele vai pro outro cliente? Sim, acabou o corte e tal, fica à vontade, eu me disponho e vou lá, quanto que ficou? Já acerto com ele, aí eu pego mais uma bebidinha lá, fico curtindo um pouco do momento, depois eu vou embora pra casa, enquanto isso tem uma TV rolando lá, um jogo da NBA, tem uns canais por assinatura, então tudo isso faz com que você fidelize o cliente dentro da sua barbearia, no caso aí a barbearia moderna, que hoje em dia ela se tornou com esse toque especial pra levar os homens pra dentro do salão, a barbearia nada mais é do que um salão, porém com esse toque de barbearia pra trazer um toque mais masculino, que é que a maioria dos homens gostam, um ambiente praticamente pra eles, porque quer falar de futebol, então tá lá na barbearia, porque geralmente mulher não gosta de futebol, mulher quer falar de moda, mulher quer falar de bolsa, sapato, tendências de roupa, e homem você sabe que não curte isso daí, o homem ele quer saber e falar realmente de futebol, quer falar de uma viagem, de um carro que comprou, então por isso que a barbearia traz um toque mais especial pro homem, porém tem barbearias também modernas aí, que já tem mulheres, aqui mesmo em Jundiaí eu conheço a Suzane, que trabalha nessa barbearia também, que tem uma mesa de sinuca, ela corta muito bem o cabelo, e ela tem muita paciência também com as crianças, independente disso, ela tá muito bem envolvida também no ambiente da barbearia, daquele mesmo jeito, sabendo respeitar o cliente, se ele tá afim de trocar uma ideia ou não, ali na cadeira, enquanto ele vai fazendo o corte, mas ela tem assim, um apreço especial até por crianças, eu levei o meu menino lá pra cortar o cabelo, e eu vi que, porque tem algumas barbearias que elas não cortam até certa idade, só cortam a partir de certa idade, então, a Suzane, ela faz o corte, mas não é aquele corte que chega lá, 10, 15 minutos, tá pronto, é um corte que ela vai interagindo com a criança, porque vocês sabem, a criança chora, tem o medo de uma maquininha, então tudo isso precisa que o profissional esteja apto a lidar também com essas situações, porque às vezes a mãe tá cansada, não quer ir com a criança, a criança pega, vai com o pai na barbearia, toma um refrigerante, come um salgadinho, e galera, às vezes vocês falam, como que eu vou dar um refrigerante pro meu cliente, como que eu vou dar uma cerveja, veja o seu preço, embute, embute o preço do produto, um exemplo, na barbearia que eu corto são coquinhas que você encontra 99 centavos no mercado, então, tipo assim, se eu pago lá no corte um valor X, talvez é irrisório eu embutir isso daí, entendeu? Mas já tá embutido no valor, por quê? Tem pessoas como eu que chegam e tomam, tem pessoas que chegam e não querem nada, então, um pelo outro, você faz o balancete e dá sim pra oferecer coisas legais na barbearia. E aí assim, galera, é sempre também legal você explicar pro cliente o procedimento que vai ser feito. Às vezes, você tá, o profissional geralmente tá focado no dia a dia, ele tá com ênfase naquilo ali, só que ele precisa o quê? Explicar pro cliente, pro profissional tá legal, o profissional sabe que o cliente vai sentar na cadeira, ele vai pegar, meter bronca, cortar o cabelo, fazer a barba, o bigode que seja, deixar o cliente pronto, mostrar o resultado com o espelho por trás também pro cliente ver e tomar lá da cá e vai embora. Na verdade, é legal você explicar sim o procedimento pro cliente. Talvez o cliente chegue, ele já tenha um certo corte, talvez, você trocando ideia pro cliente, ah, esse fim de semana, cara, eu vou num jantar bem legal, puxa, a gente não pode dar uma ousada num corte aí, fazer um corte um pouco fora do tradicional pra você dar um destaque mais na festa, um corte mais em degradê, algo do tipo, entendeu? Traga isso pro seu cliente, mas, ah, mas o que é um corte em degradê? Pegue fotos, mostre, porque talvez o cliente, ele não tenha a obrigação de saber o que você profissional sabe pra aplicar na sua barbearia. Mas aí você mostra uma pessoa famosa com degradê, uma pessoa que você encontra ali com foto no mesmo estilo de rosto dele, porque é muito interessante isso daí também, que cabelo, vai muito também de ter a noção do visagismo, pra você saber aí o tipo de cabelo que vai combinar com o seu cliente. Isso é bem interessante. Aí você mostra pro cliente, explica como é o processo do degradê, olha, aqui a gente vai fazer na tesoura, mas o degradê eu vou ter que usar a máquina, um exemplo, no dois, depois eu jogo ela pro três e pro quatro, mas pra cima do cabelo pra ir criando um degradê bem uniforme. Então é legal você explicar o procedimento a ser feito pro cliente. E assim, sempre que você estiver falando pro cliente de maneira clara, você sempre tem que ter um bom repertório e sempre estar com o pulso firme daquilo que você tá falando pro cliente entender que você está falando com total autoridade do assunto, ou seja, total autoridade do que você vai executar no seu cliente. E também, galera, tem barbeiros que... Barbeiros é gente como a gente, né? Então, o que que acontece? Tem dias que o barbeiro também não tá legal. Só que, porém, o barbeiro ele tem que ser um bom ouvinte. Talvez o barbeiro não tá num dia bacana, ele não quer trocar muita ideia, ele não quer falar muito, mas seja apenas um bom ouvinte. O cliente chegou lá, nossa, cara, essa semana tá pesada e eu tive trabalho pra semana inteira, trabalhei até de madrugada, tô cansado, muitas coisas deram errado, porque no dia a dia nosso é assim, né? Tem as coisas boas e as coisas ruins. E nós temos que saber lidar com os dois tipos de coisas de acontecimentos. O barbeiro tem que saber ouvir, entendeu? O barbeiro tem que tá ali, nossa, mas é, vamos pra próxima semana. Talvez, como eu disse, o barbeiro não tá com aquele ênfase pra conversar, mas seja um bom ouvinte e aplique palavras rápidas. Olha, minha semana foi um tédio, semana pesada, pra mim essa semana eu não tinha nem o que ter tido. Entra talvez do cara, é, a semana eu percebi que não tava legal também, entendeu? Deixa o cliente relaxado pra saber que você também tá na mesma vibe dele, entendeu? Independente do que tenha acontecido, esteja na mesma vibe do cliente. Por isso, seja um bom ouvinte, se você tiver uns dias meio fora do normal aí, com muita pressão, muito nervosismo, saiba ouvir o cliente e como eu disse aí, palavras rápidas e o corte vai fluir tranquilamente. Porque assim, galera, nós lidamos com pessoas, mas além disso, nós da área da beleza lidamos com sentimentos. É igual o Fogaça, que tem o restaurante Sal lá do Masterchef, que vocês acompanham na televisão aí, muitas pessoas acompanham, eu tava lendo uma reportagem do Fogaça num voo que eu estava de São Paulo a Recife e eu tava lendo na revista ali da Gol e tinha uma reportagem muito interessante, mas o que me chamou na reportagem inteira foi uma pequena linha que ele escreveu assim, eu tenho que saber dar o sal no ponto exato do prato que o meu cliente escolhe, porque eu não estou lidando apenas com sabor, eu estou lidando também com emoções, porque quando a pessoa vai num restaurante, é um prazer pra ela estar comendo aquele prato, porque lógico, você vai lá pra degustar, se divertir, curtir aquele momento, então, realmente, se você vai lá e está sem sal, você reclama, se está com muito sal, você também reclama, agora, se está no nível perfeito de sal, você paga com gosto, aquilo ali, eu tenho certeza que você retorna, e assim também é com a barbearia, você está lidando com emoções, imagina você mostra um corte pro cliente, não explica o procedimento que vai ser feito, não mostra uma foto do corte, você vai lá e faz um degradê, faz uns riscos aqui, e o cliente não curtiu, aquilo ali é uma coisa de jogador de bola, uma coisa assim, meio que instantânea, uma coisa meio descartável que se passa rápido, então, o que que acontece, o cliente, ele tem que estar realmente, estar realmente ciente disso, e por isso que eu falo, mostre algo pro seu cliente, que vai deixar ele numa situação confortável, pra que ele possa fazer aquele corte, porque quando terminar o corte, ele tem que estar com aquela sensação que realmente ele fez o corte na barbearia correta, porque ele, você tá mexendo com a emoção, ele tem que entrar com aquela pessoa que está assim, numa vibe mais pra baixo, e sair com a autoestima bem elevada, pronto pra mostrar o corte aí, aonde quer que ele vá. E galera, nessa parte de ser um bom ouvinte também é interessante o que? Você ser informal aí, sem deixar de ser educado, isso é algo um pouco complexo, que eu vou deixar assim, pra você vocês refletirem um pouco mais essa frase. Seja informal, sem deixar de ser educado. Certo? E olha, outra coisa interessante também, que eu vejo que as barbearias pecam muito, você tem que ter habilidades aí em vendas de produtos e serviços que a sua barbearia fornece. Às vezes o cliente vai lá pra cortar um cabelo, você simplesmente corta o cabelo, vai lá, na finalização, passa o dedo numa pomada, passa no cabelo do cliente, tá aqui, olha aqui, frente e verso, tal, curtiu, legal, vambora. Pensa numa outra coisa, venda produto pra esse cliente também. Tem umas pomadas lá, cara, o que você achou desse efeito mate no seu cabelo, hein? Você viu que essa pomada aqui, ela tem também um pigmento preto, que tá deixando o seu cabelo muito mais bonito, inclusive? Então, você tem que fazer isso daí. Quando o cliente olhar no espelho e falar, nossa, legal, hein? Realmente aí, o meu cabelo tá top, ficou diferente, ficou mais pretinho, ficou com um mate muito interessante. Galera, pode ter certeza que o seu cliente vai falar assim, que produto que é esse? Aí é a hora que você fala, é essa pomada aqui que eu estou utilizando. Aí o seu cliente já vai perguntar quanto é, e você já faz praticamente uma venda de produto junto ao serviço que você executou aí no seu cliente. Fora também que o seu cliente chega lá, talvez tá com a barba mal feita, tem aquele cliente que só gosta de fazer em casa, fala pro cliente, olha, eu vou te dar um desconto aqui num pacotinho, que eu vou cortar o seu cabelo e hoje eu vou dar um desconto pra você na barba, certo? Aí, o que que você faz? Você dá um desconto e faz aquela barba pro cliente, põe o cliente relaxar, dobra o cliente na cadeira, deixa o cliente pra trás, relaxando, isso vai fazer com que de repente ele mude o jeito de pensar e ele passe a ir mais na sua barbearia pra já executar esse serviço sem ser somente o corte de cabelo. então isso é muito legal porque você começa a vender outros serviços atrelado aí ao que ele foi fazer. Foi fazer um serviço, saiu com outro serviço ou saiu com o produto. Isso é muito legal. Vai lá, dá um trato no bigode, passa uma serinha no bigode pra ficar bonito e já fala pra ele, cara, seria ideal se você tivesse uma cera dessa pra usar no dia a dia. Pensa nisso, isso daí é muito interessante que muitas barbearias às vezes não fazem, que é vender o produto também que você tá usando no cliente. Então aí você já vai aumentar ainda mais o faturamento. Agora uma parte também bem crucial que eu quero dizer pra vocês aí é a parte do uniforme. O uniforme, galera, tem que sempre tá limpo, cheiroso, sem exageros. Lógico, você não vai passar a tomar aquele banho de perfume tch 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 Ir lá que incendeia a barbearia inteira. Não, uma coisa mais clean, entendeu? É um desodorante a seco com perfume mais suavizado, uma fragrância bacana de perfume aí que possa ser bem sentida em harmonia com a barbearia. Porque se o cliente chegar muito cheiroso isso daí é do cliente, entendeu? Não é de você que tá oferecendo. Imagina você chegar ali em cima do cliente pra fazer o serviço e aquele perfume ali exalando por demais. Não é legal. E tem que tá perfumado aí pra você também fazer um bom serviço e o seu cliente também se sentir à vontade. E aí o que que eu falo pra vocês? Vou dar até uma sugestão aqui. Usar de repente uma calça esporte fino, uma camisa social, colete com suspensores fica muito legal, fica algo bem retrô, algo bem vintage. Lembrando aí que é bacana combinar um suspensório preto ou azul com uma camisa branca ou um suspensório marrom escuro com uma camisa marrom mais claro. E assim sucessivamente aí você faz a combinação que você achar melhor também. quer meter um xadrez, vamos embora que você barbeiro tem que se sentir à vontade. E aí também a gravata borboleta ou a tradicional também fica legal. Precisa ver se não vai ficar muito carregado pro seu ambiente. E tem um outro ponto que eu vou ressaltar aqui. Talvez tem pessoas que possam até achar ruim o que eu vou falar no vídeo. Mas é o seguinte, tenha um bom hálito. Entendeu? Tenha uma higienização bucal muito boa. Eu sei também que muitos profissionais igual eu também às vezes passam sem comer durante o dia. Isso faz com que você tenha um hálito mais ruim. Mas deixa lá um kit de escova, um enxaguante bucal pra que você de tempo em tempo possa ir lá fazer ou usufrua de um chiclete, de uma pastilha, de uma bala. Porque você conversando com o seu cliente, imagina você conversando, assoviano e aquele mau hálito exalando em cima do cliente. Isso é ruim demais. Nenhum cliente gosta. Então é um ponto que eu tenho que falar aqui porque é um ponto que não pode ter aí dentro da sua barbearia. Que isso é muito interessante e às vezes o cliente sai da sua barbearia, vai pra outra ou troca de profissional por questão desse ponto. Que ele entende até que o próprio barbeiro não é higiênico devido à saúde bucal. Então isso é um ponto fundamental que talvez parece um ponto tão mínimo mas que é um ponto muito relevante na barbearia. E se você também puder utilizar o que? Máscaras e luvas descartáveis. Até se você for fazer procedimento químico a luva é muito utilizada mas a maioria dos barbeiros não gostam de utilizar luva aí quando vai fazer corte, barba entendeu? Bigode aí vai de cada um eu acho que mais higiênico luvas descartáveis e também aí a máscara porque você tá com a máscara de repente você tá fazendo a barba em cima do cliente ali você não tá assoprando em cima do cliente. Então fica assim algo mais mais higiênico e muito mais confortável também pro seu cliente. E galera sempre você tem que praticar aí constantemente a amizade e a simpatia entre você e o cliente. Sempre tem. Se você já é daquele que já tem um tete-a-tete mais profundo com o cliente pega o whatsapp do cliente com o tempo você já sentiu o que o cliente gosta mas depois manda uma piadinha manda uma charge um gif animado um videozinho pro cliente lembrar olha eu tô aqui eu tô aqui quando você precisar eu tô aqui te aguardando porque quem é visto quem não é visto não é lembrado. Pense nisso se a Coca-Cola achasse que não fosse mais fundamental olha só como a Coca-Cola vende bilhões por dia de garrafa de Coca-Cola no mundo inteiro e ainda assim ela continua fazendo propaganda uma empresa que não precisaria mas continua então é sempre bom você tá linkado aí no seu cliente e pra finalizar aqui o vídeo eu quero contar uma história pra poder trazer na barbearia moderna algo que eu considero que está perdendo muito a essência que é o que? eu vejo a maioria das barbearias estarem praticamente abominando a tesoura fazendo tudo na máquina e galera barbearia moderna é um conceito de barbeiros antigos trazido no nosso mundo atual com as coisas que eu disse lá no começo do vídeo uma barbearia bonita bem composta bem organizada com snacks bebidas algum um bilhar aí né uma sinuca pro cliente aproveitar isso sim mas não deixar de utilizar os equipamentos tradicionais isso valoriza muito mesmo qualquer tipo de barbearia olha eu vou até falar pra vocês eu quando era pequeno era uma criança difícil pra cortar o cabelo minha mãe tentava cortar em casa começava a chorar minha mãe me levou no meu primeiro barbeiro lá na minha cidade natal que é Candinomota chama Ramos cabeleireiro é o Ramiro e depois o filho dele o Romildo que com o tempo também foi pegando os dons do pai olha pra você ver o Romildo é formado em direito e não exerce a profissão ele continuou na profissão de barbeiro junto ao pai e galera esse salão aí Ramos cabeleireiros nem tem nome de barbearia tá ele é numa rua na avenida principal que tem na cidade que a cidade lá tem aproximadamente 30 mil habitantes e assim um espaço muito pequeno e tem duas cadeiras o do pai e o do filho um lavatório o balcão ali na frente aonde eles fazem o recebimento depois do serviço finalizado e não tem nada tá demais assim como uma bebida algo do tipo um lavatório que ele colocou uma televisão pra você tá ali vendo e também no corte dá pra ver essa televisão e no fundo um pouco mais atrás ali tem uma cadeira no espaço um pouco mais reservado só que nesse espaço mais reservado já entrei lá pra fazer acerto com eles mas nunca utilizei esse espaço e quando eu fui minha primeira vez lá eu fiquei muito quietinho então depois disso como a minha mãe viu o tratamento que eu tive naquela barbearia ela nunca mais tentou cortar o cabelo em casa que aquele tempo como se diz não tinha tanta barbearia como tem hoje não tinha tantos profissionais tantos salões então às vezes se cortava em casa né criançada daquela época e aí eu fidelizei naquela barbearia e quando eu vou pro interior se eu estou com o cabelo apto pra cortar eu ainda vou lá na mesma barbearia ou com o Ramiro o Ramos né que nós chamamos ou com o Romildo o filho dele aí eu chego lá o Ramiro já começa a falar de tocar um acordeon tocar sanfona né que eu gosto muito eu toco também então isso vai fluindo e o Romildo mesma coisa tem um papo bacana eles não usam aí esses exemplos que eu dei pra vocês de roupas são roupas casuais tradicionais mesmo mas tem um atendimento legal não tem nada dessa barbearia moderna porém quando você liga lá é difícil de achar lugar na agenda porque eles não tem essa parte aplicado como uma barbearia moderna mas eles tem o essencial que é o tradicional de quando se começou as barbearias muito antigamente que eles trazem até hoje que é a tesoura que é como eu disse nas barbearias modernas a galera só quer saber de passar a maquininha passar um shave pra dar uma parada aqui na costeleta e abominou as tesouras e galera a tesoura faz muito a diferença no corte de cabelo e no ênfase que você vai dar pro cliente então pensa nisso a barbearia sua é uma barbearia moderna mas pense no que as barbearias tradicionais também fazem no que elas usam como eu dei o exemplo aí do Ramiro e do Romildo do Ramos Cabeleireiros que eles utilizam muito da tesoura olha quando eu vou lá geralmente eles passam só a maquininha assim mais na lateral e nos pezinhos do cabelo o restante do cabelo é feito totalmente na tesoura aqui na maioria das barbearias modernas que eu já frequentei até do Maxud Plaza em São Paulo pra vocês terem ideia eles fazem o que? passa a máquina praticamente em tudo a tesoura só pra tirar uma pontinha aqui pra dar uma finalizada no cabelo então pense nisso galera é bacana e de repente você tá ali quando você vai tomando habilidade chega perto do seu cliente pega a tesoura na bancada dá aquela virada assim pega na mão pra fazer uma graça fazer um corte isso daí é bem interessante mas não perca a essencialidade da barbearia tradicional tá certo? então isso é o que eu quis trazer pra vocês falando um pouco aí da postura profissional que vocês tem que ter e é muito essencial aí pra barbearia moderna se você quer fidelizar o seu cliente e o melhor que o seu cliente faça um boca a boca trazendo ainda mais outros clientes pra você na sua barbearia aí tá bom? espero então que vocês tenham gostado não esqueça curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo